Um golpe antigo, mas que a polícia sempre alerta a população para não acreditar. É o golpe do Pix. Um criminoso ligou para uma mulher de 77 anos e na ligação ele fingiu ser a filha dela e pediu dinheiro. A idosa acabou transferindo quase 10 mil reais. Esse caso aconteceu em Governador Valadares. O repórter Miguel Brás, ao vivo, termina de contar essa história pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que estão conosco pelo MG Record. Este caso vem do bairro Vila Isa, que é em Governador Valadares. De acordo com o registro policial, a mulher contou que recebeu várias mensagens de uma pessoa se passando pela filha dela. Disse que havia trocado de número e também pediu dinheiro para resolver algum problema. Só que não foi detalhado que tipo de problema era este. Acreditando na história, a idosa fez algumas transferências. A primeira foi de 2.350 reais. Em seguida, ela fez uma segunda transferência de 2.300 reais. Então, o criminoso pediu outra transferência. Ela recorreu a um familiar que enviou quase 4.700 reais para o golpista. O crime só foi descoberto depois que a filha da mulher chegou à casa e a vítima perguntou se ela estava bem. A mulher disse que sim e a vítima contou toda a situação. Diante do fato, a família procurou o posto policial e registrou o boletim de ocorrência. Saulo, uma das orientações da Polícia Militar é que qualquer pessoa, quando receber uma mensagem pedindo dinheiro, a primeira dica é entrar em contato com a pessoa para ver se realmente é ela e nunca fazer nenhuma transferência sem confirmar. E claro, depois do golpe aplicado, a vítima deve anotar os dados e o número também do número do golpista, porque assim vai ajudar nos trabalhos investigativos. Saulo.